E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui está falando a Geo 100 pontos salas com mais um vídeo Bom pessoal, antes de tudo Queria dizer que dia 2 agora é de dezembro Certo? Vou estar marcando presença lá no encontro de moto filmador Lá em Joaquim Nabuco Pessoal, isso mesmo, a partir das 2 horas Olha aí o cartaz Certo, você vai saber o local E o horário tudinho certinho Tá mostrando aí o O banner, né? Então, em seguida Em dezembro também Dia 16, no domingo, certo? Vou estar marcando presença em outro evento Realizado pela Turma do Colado Certo, pessoal? Lá em São Benedito do Sul Em Pernambuco, aqui, isso mesmo Tá mostrando aí também o cartaz, o banner Pra você não perder esse dia Vai ter muitos graus lá, certo? Então, vou estar lá pra marcar presença Então, tamo junto É nóis E vamos pro vídeo Geralmente, pessoal Nesses eventos que eu vou Eu levo bastante adesivo Pra tá dando pra galera aí Que quer adesivo Colar na sua moto Na sua bike Aí eu costumo dar bastante adesivo, certo? Então, não perca Esses eventos lá Que eu vou estar lá Marcando presente Junto com outros motovrogs, certo? Então, vou fazer esse vídeo aqui, pessoal É... Também Lavando a minha moto E explicando algumas coisas Sobre a pop branca Certo? A pop 110 e branca, né? Porque muitos falam que ela Ah, não compra a pop branca Porque ela suja bastante Por ela ser branca Ela encarde E entre outras coisas Vou estar falando nesse vídeo aqui Então, não perca esse vídeo aqui Assista até no final Tamo junto aí E se inscreve no canal, moleque E aí, rapaziada Agora eu vou buscar a minha moto, mano Que ela fica ali, certo? No terraço Só que eu não liguei ela hoje ainda Então, vamos ligar ela, né, mano? Olha aqui Geralmente, pessoal Eu boto um pano aqui em cima Porque É... Geralmente costuma dormir gatos aqui Em cima Olha Não sei se dá pra vocês verem, ó Mas teve uns que furou Por causa disso Eu botei o pano Mas o pano caiu aqui, mano Eu boto aqui em cima Então, vamos dar uma lavagem nela, mano Que ela tá suja, moleque Sim, pessoal Geralmente, é... A primeira vez que eu vou ligar ela Durante o dia, né? Eu deixo ela esquentando um pouquinho Não... Fico acelerando Deixo ela esquentando um pouquinho, ó Pra esquentar o motor Lubrificar melhor Dentro do motor Num cabeçote, né? E é isso Já tem gente que... Primeira vez que vai ligar do dia Já liga e já vai se embora Deixo nem esquentar um pouquinho Mas é mais pessoal Eu deixo ela esquentar, né? De qualquer moto eu faço isso Sintem aqui os maneiros Que eu deixei assim Essa cor Tá o vídeo no canal aí Quem não assistiu Assiste aí, mano Ela é toda preta E eu deixei essa cor aqui Os maneiros, né, mano? Ficou bastante legal Vamos botar a moto lá atrás, né, mano? Pra gente começar a lavar E eu explicar É... Pra vocês Por que eu escolhi a cor branca Sintem muitos Tem pessoas que comentam aí os vídeos Dizendo Ah, já Me disseram que a cor branca suja muito Encarne muito Né? E... Eu acho que eu não vou comprar E aí, me dê uma dica De você que tem a pop branca Me diz aí O que você acha da pop branca Se eu posso comprar a branca Ou de comprar outra cor Olha, pessoal Tá com 29 mil KMs rodados já Então vamos botar a moto lá Atrás, né, moleque? Agora pra passar aqui, moleque Pra passar aqui é ruim Dois mil anos depois Ó o gato, ó o gato, ó o gato E aí nós conseguimos, moleque Vamos botar ela aqui A gente começa a lavagem E é isso aí, mano Ai, quem tá aqui, ó Tá assustado, é? Hein? Ó o outro, ó o outro, galera Outro aqui, ó, comendo Ó o novinho, ó o novinho ali Dá pra vocês verem Ó o novinho aqui, ó E aí, Nico? Ó o outro, ó o outro comendo aqui Vem, 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 vem Ó o outro aqui, ó Vem, vem O outro vai, vem, quer ver? Quer mais não? Então, vamos botar aqui Então, pessoal Vou pegar o que é que eu vou usar Pra lavar a moto, certo? Tá bastante sujo Não sei se dá pra vocês ver na câmera aí, mano Mas tá sujinho aqui, hein Não, vou desligar Nem esquentou o motor Eu vou lavar, mano Que depois eu posso sair de moto Por isso que eu esquentei Mas depois que eu terminar de lavar Eu esquentei mais um pouquinho Só esquentei pra dizer pra vocês O que é que eu faço Antes de ligar a moto e tal Antes de sair, que digo, né, mano Ainda cheia de poeira por aqui Então, vamos lavar a moto Não sei se dá pra vocês ver aí, né, mano Mas ela tá suja aqui A parte branca tá suja Essas partes aqui tão sujas Suja Aqui onde eu pintei Também tá sujo Vamos tirar isso aqui E Vamos Vou pegar o que é que precisa O que é que eu uso, né Pra lavar a minha moto Encontrei, rapaziada Encontrei não Peguei outra bucha nova, né, mano Agora eu vou botar detergente Tem que molhar pra não voar, né Isso aqui tá nova Tem que lavar ainda Tá suja, mano Minha pobre Nunca mais tinha lavado ela Nunca mais lave ela no lava jato Tem que ver um dia aí pra lavar Que é sempre bom tá lavando de vez em quando, né Então, pessoal É, na minha opinião, né Peguei a pop branca Sempre quis Sempre quis A pop branca Até pra vocês terem uma noção De tanto que eu quis A pop branca Quando eu tirei pelo consórcio, né Quando eu dei o lance E ela foi contemplada Minha moto foi contemplada Aí o pessoal vai escolher a cor Aí eu escolhi a cor Que era branca Eu queria Todo jeito eu queria branca, certo Só que teve um problema aí, certo Na concessionária A cor que eu queria Não tinha na concessionária Certo Não tinha Aí a cor que tinha É Em outra concessionária perto Era a cor Preta Só tinha moto pop Preta lá na concessionária Aí eu não quis moto preta Até o vendedor quis Disse assim Ó, se você quiser a moto A gente leva ainda hoje Tipo, você não tem nenhuma moto Sou a primeira moto E eu quero dizer isso Mas eu queria a cor branca Aí eu resolvi esperar Né E eles procuraram Nenhum outro concessionário Eu não tinha Porque Naquele tempo Tava vendendo muita pop branca Muita mesmo Tava vendendo Isso foi antes de sair de linha A pop branca Aí Eu não quis A Pop preta, certo Que tinha na concessionária Tinha quatro Eu não quis Aí o que eu fiz Aí tive que esperar, né mano Tive que esperar Eles procuraram Nenhum outro concessionário Eu não tinha Certo Nem vermelha tinha Aí eu Não, então eu vou esperar Esperar de onde E vim De Manaus Né Onde fabrica lá as motos As peças, certo Tive que esperar de lá, mano Pra vir pra Pernambuco Aí Isso demorou mais ou menos Mais de um mês Demorou mais de um mês Eu esperando A moto chegar E já era pra estar com a moto Certo Só que não tinha Qual que eu queria Eu esperei mais de um mês Certo Esperei mais de um mês Pra moto chegar na concessionária Pra mandar pra minha casa Tipo, foi aquele negócio É Eu entrava em contato com o vendedor E o vendedor dizia que Ainda vai chegar Ainda vai chegar Né Que não chega tão rápido Assim Da fábrica Aí Do nada Eu tava assim Em casa Do nada Eu tava esperando Que a moto já chegar Do nada Assim Sabe quando você Tá esperando Pra chegar Uma coisa E essa coisa Não chega E você Tipo De repente Passa um dia Que você Nem pensa Assim De ela chegar Nesse dia E chega Pronto Foi assim De repente Quando eu tava Aqui De frente de casa De frente Não Entrei de casa Aí uma Sprint Uma Sprint Uma estrada Né Com uma moto Em cima E com Reboca atrás E com outras motos Certo Tava com a minha moto Me chamando Ali Buzinando E eu saia Sem saber O que era Quando eu olhei Poxa Minha moto Branquinha Sempre eu quis Pop branca E tipo Foi uma felicidade Da poxa Né Quem Tem sua moto Nossa Primeira moto Nova É Zero quilômetro Sabe qual é a felicidade Né De você Tá andando Assim Praca Tal Novinha Daquele jeito E foi Uma emoção Muito grande Que eu senti Certo E Tipo Eu esperei Eu queria branca Eu esperei Né Se eu Que Se eu fosse escolher outra cor Podia ser que na frente Eu não Tipo Poxa Eu me arrependi De ter escolhido Dessa cor Eu queria branca Era pra eu ter esperado Por isso que eu esperei Porque eu queria branca Que até agora Eu não me arrependi De ter escolhido A cor branca Porque sempre foi a cor Que eu quis Que eu vejo Que é uma cor Bonita Certo É uma cor Que você pode Personalizar facilmente Qualquer coisa Que você botar Na cor branca Vai dar destaque Porque a cor branca Dá essa Opção a você Certo Tipo aqui O nome ronda Vermelho Aqui Que é em alto relevo Nome pop 110i Não vem pintado Assim o que pintei Se você pintar de preto Chama atenção Se você pintar de vermelho Chama atenção Qualquer cor que você pintar Aqui Vai chamar atenção Se fosse uma moto Da preta Não ia chamar tanta atenção Feito na cor branca Qualquer cor Na cor branca Chama Por isso que eu escolhi Uma das Uma das opções Que eu escolhi A cor branca Foi isso Porque é muito fácil De personalizar Certo A maioria das coisas Assentam Na cor branca Isso foi uma das opções Que eu escolhi E a outra Outra opção Que eu escolhi A cor branca Que eu acho Bastante bonita A cor branca Vou desligar Agora ali Pra eu começar A ensabuar Sempre faço assim Eu desligo a água Pra não ficar gastando água A toa Certo Bom pessoal Então Você que me pergunta Ah Jefferson Você acha que eu devo pegar A cor branca Muita gente diz Que encarda É aquela coisa Né pessoal É uma cor branca É uma cor Que Qualquer sujeira Facilmente é notada Nessa cor Então ou seja Limpeza Tem que ter limpeza Se você está Limpando a sua moto Né Constantemente Não demorando muito Pra limpar Isso aqui Tipo Essa aqui é uma bucha nova Vai estar um pouco suja Suja Diga assim A cor Né Não sai totalmente É A Como é que se diz A espuma totalmente Branquinha Aí tem que limpar Um pouquinho Essa bucha Assim eu estava falando O que Não Você tem que ter limpeza Na sua moto Certo É uma cor branca Qualquer sujeira Facilmente é notada Você tem que limpar Eu limpo Eu limpo assim Com o detergente Com a bucha E pronto Ela está mais limpa Do que isso Quando eu lavo Lava jato Né Aí que ela não Fica mais limpa Não sei como Mas fica Então Essa bucha Só passa Na cor branca Aqui certo Só na cor branca A cor branca E tipo aqui Essa parte aqui Superior Retrovisor Guidon Não as partes Debaixo Banco Passa ainda Com essa mesma Bucha Por que eu posso Passar essa bucha Em outros Cantos da moto E possa ser que suje De graxa Outra coisa E eu quero passar Essa mesma bucha Na parte branca Da outra vez que eu for lá Vai estar suja Entendeu Eu prefiro Eu prefiro Que outra Bucha Passar na parte Debaixo Não sei se melou A câmera Cadê Melou A cor branca Pessoal Eu não me arrependo De ter pegado Se você quer a cor branca Da sua moto Seja ela qual for Pegue Você não vai se arrepender É uma cor bastante bonita Certo pessoal Você não vai se arrepender Com certeza Se é a cor que você quer Meu irmão Pegue Não vá pela opinião De ninguém Vá pelo seu gosto Seu gosto é o mais importante Você vá pela opinião Dos outros Você pega a moto Que os outros Acham bonita Não o que você acha Não o que você acha Na frente Você vai ver alguém Com a moto Que você queria A cor que você queria Você vai se arrepender Poxa Essa moto é tão bonita Muita gente falaram Que era encardia Eu tô vendo aqui Que não É pra eu ter pegado Você vai se arrepender Então vá pelo seu gosto Seu gosto é o mais importante Certo Então pessoal Eu vou ficar por aqui Certo pessoal Nesse vídeo Espero que você tenha gostado Desse vídeo aí Falando a minha opinião Da pop branca Então você quer comprar Uma moto E ela seja branca Vá pelo seu gosto Você não vai se arrepender Você tá comprando O que você gosta Certo E eu já Terminei de lavar A pop mano Tá aqui ó Limpinha Branquinha Daquele jeito Ou seja Se você quer personalizar Sua pop mano Ela branca sim Ela dá muitos Muitas opções Pra você tá personalizando Com diversas cores Certo Então fica muito top Ela sim mano Branca Espero que tenha gostado Se você não me segue No meu Instagram Pra acompanhar as fotos E stories Vai tá aparecendo aí Então tomo junto É nóis E até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau